Olá, meus naticos, tudo bem com vocês? Vamos aí nos transformar, tá? A iluminação eu achei que não ficou ok nesse vídeo não, mas como eu estava com visita, eu liguei só as luzes da ringue e da penteadeira, mas a luz da minha softbox. E não liguei a luz do quarto, então ficou um pouco aí escura. Vamos fazer aquela transformação onde esta pessoa fica totalmente diferente, toda maquiada. Vamos lá, eu já passei o sério aí, já estava com o rosto lavado, tonificado, hidratado. E vamos agora a The Prime, porque além do sério, eu usei o Prime. Eu fiz toda a minha preparação de pele que eu faço quando eu vou ficar o dia todo com a maquiagem no rosto, que nesse dia foi o caso. Eu comecei a gravar às 5 da manhã, na verdade eu levantei às 5 da manhã para armar o circo. Quando eu falo armar o circo, é armar as luzes, tá? E como eu estava com visita em casa, a minha comadre veio ficar comigo essa semana, e eu tive que fazer tudo tranquilamente, porque esse aí é meu estúdio de gravação, mas também é o quarto de hóspede, né? Então ela estava dormindo. Aí eu tive que fazer tudo com calma, sem fazer muita zoada, porque era de manhã cedo, o marido ainda estava dormindo, e os gatos também ainda estavam dormindo, e ela estava dormindo, né? Então foi aquela coisa de que fazer no silêncio, mas não silêncio, neste nível. Então eu passei aí a base com o pincel. Essa base pode parecer para vocês que ela não é o tom da minha pele, mas ela é, tá, gente? E ela passa a moto, porque aqui é assim, quando é moto é caminhão. Voltando, a base, ela é aquela base que se eu começar a suar, ela vai derreter. Ela não é uma base de duração muito boa, não. Mas como estava frio aqui, está chovendo desde a semana passada, então eu consegui ficar com toda a maquiada até 8 horas da noite. Eu fui tirar essa base, fui tirar essa maquiagem, a hora que era mais ou menos umas 8 horas, eu fiz até uns stories no Insta, retirando a base. Então só porque o tempo estava frio, eu consegui ficar o dia todo com ela. Mas se ela, meu filho, em tempo quente, ela não presta. É horrível. Até eu achar da Ruby Rose a minha cor, vai ser ela mesmo. Ou então achar uma outra marca que eu goste. Então vamos lá, comecei a passar o pó. Como o pó que é ideal para a minha pele, o tom da minha pele já estava lá com um buraco, eu fui e peguei um pó que chegasse no tom, mas ele ficou um pouco mais claro. E aí eu errei a ordem de passar o pó, porque geralmente eu faço o primeiro contorno e depois eu venho com o pó. Mas no final deu tudo certo. Aí fiz o meu polimento de sempre e vamos lá para o nosso contorno. Gente, preciso comprar uma paleta de pó. Mas aí eu já imagino, porque eu tenho essa paleta de pó ainda, que ainda tem um bocado de pó. Ai que conversa estranha. Aí eu vou comprar o quê? Vou comprar só o pó. A tom de um lugar de meio da minha pele. Vou comprar um pequenininho, não vou comprar paleta não. Preciso fazer compras de maquiagem, principalmente de paleta de sombra, porque eu fiz a arrumação aí na penteadeira e eu percebi que eu só tenho paleta mate. Eu tenho uma paleta aqui colorida, mas não tenho as cores que geralmente eu gosto de fazer. E eu queria fazer uma maquiagem vermelha aí. Nas minhas paletas não tem vermelho. Tem vinho. Mas não tem vermelho. Eu tentei fazer, mas não ficou como eu queria não, então desisti. Então preciso comprar umas paletas de maquiagem, né? Então vamos lá. Já aí fiz todo o contorno e vamos para a parte do blush. Eu uso essa paleta aí, que já tá na hora já de eu me desfazer dela, porque ela já vai vencer. Acho que falta mais ou menos um ano pra ela vencer. E acabei dando um tapa no meio do rosto com blush e fui tirar o excesso daquele vermelhão que ficou, porque eu não gosto, tá? Eu gosto de uma coisa bem discreta. Pra quem gosta de ficar parecendo que tomou um tapa, tá ótimo. Pra mim tem que ser bem discretinho, né? E o computador tava ligado, o computador voltou, gente! Eu coloquei a fonte. Meu irmão tinha uma fonte lá de um outro computador que ele não tava usando. E tava boa, funcionando. Eu peguei, trouxe e botei no meu, voltou a funcionar, né? Poupamos aí 150 reais numa fonte nova. Mas lá pro final do ano eu vou ajeitar esse meu PC. Vou comprar um CPU novo. Vou organizar ele aí, porque eu não posso deixar meu bichinho dentro do que tá, não. E vamos lá. A sobrancelha, porque eu resolvi usar agora uma paleta de sombra pra sobrancelha, né? E, gente, geralmente eu não uso, eu uso mais o lápis. Mas como minha mãe, eu tinha comprado essa paletinha para sobrancelhas pra minha mãe. Minha mãe não gostou dessa marca. Eu acho que foi essa aí, acho que é da Max Love. Ela gosta daquela da Ruby Rose. Aí eu achei a da Ruby Rose e troquei com ela, né? Dei a da Ruby Rose a ela e peguei essa. Aí eu peguei o pincel agora pra tirar o excesso, que pra mim tinha ficado muito escuro. E vamos lá agora começar a maquiar os olhos, né? Peguei essa sombra aí, esse marronzinho, e fui fazendo todo o côncavo, né? Com esse marrom mais... Um pouco mais escuro, é um marrom um pouco mais claro. Não mais escuro, é um pouco mais claro. Aí eu me lembrei que eu tinha que passar agora o pó banana, porque tava caindo o marrom embaixo. E esse marrom, olha, é um marrom meio avermelhado, né? No vídeo não dá pra ver. Mas ele é um marrom meio avermelhado. Eu nunca acerto passar o pó banana. Nunca acerto. Fica esta bagaça aí. Então vamos lá para a nossa sombra de novo. Peguei o meu pincel para côncavo e fui aí passando em toda a pálpebra. Inclusive fazendo o nosso côncavo, né? E esfumando bem. Então esse marrom eu passei ele em toda a pálpebra, porque eu ainda não sabia o que eu ia aprontar neste olho. Eu não vim gravar o vídeo com a maquiagem em mente. Vou fazer esta maquiagem, não. Eu decidi ir aí na hora. E dancinha, é claro, porque a gente sempre tá ouvindo música. E eu vim, resolvi pegar um pouco do preto e passar até a metade da pálpebra. E esfumando bem de leve pra cima, porque eu não queria destacar muito esse olho preto esfumado. Eu queria deixar o marrom em evidência, tá? Aí vim com um prime pra olhos, que tem na minha paleta. Passei e peguei essa sombra aí, esse amarelo com grita, né? Meia dourada. E passei no cantinho do olho e vim trazendo até o meio da pálpebra. Para chegar junto com aquela sombra preta que a gente usou. Depositei bastante, tá? Pra poder ressair. E fazendo isso, e nisso minha comadre querendo conversar. Então eu tava fazendo a maquiagem, conversando com ela. Porque nessa altura da vida aí, ela já tinha acordado e tava querendo bater papo. E ela não sabe que a pessoa não consegue fazer maquiagem e bater papo ao mesmo tempo. Com o pincel que eu usei da sombra preta sujo. Eu vim trazendo mais a sombra preta pra encontrar esse meu dourado, né? Melei um pouquinho ali na sombra preta, trouxe de novo. E esfumei bastante a lateral com o pincel sujo que eu usei do marrom. Pra poder unir as duas sombras pra não ficar marcada, certo? E gente, passei aí uma sombra mais clarinha aí, gente, a sobrancelha, né? E tive que vir com o pincel sujo ainda. Pra poder tirar o excesso daquela sombra branca que eu tinha passado. Porque eu sou doida. E eu ia enfiar aquilo ali no olho. Porque eu também sou doida. Vamos lá de lápis de olho. Mas antes eu vou tirar o pó banana. Que eu passei aí. O legal do pó banana é que ele não deixa eu manchar o olho todo embaixo, né? Mas, eu não tive um trabalho com a máscara de cílios dessa brincadeira. Vamos lá. Reganho o olho e mete o lápis de olho no olho. E vamos pra máscara de cílios. Me tira. Vamos delinear. E eu ia fazer um delineado mais grosso. Mas eu me lembrei que da última maquiagem que eu fiz, eu não gravei pra vocês, tá? E eu tive que refazer todo o olho novamente. Porque eu fui tentar fazer ele mais grosso. E, gente... Deu errado. Ficou esquisito. Então, eu desisti. Eu tenho que treinar. Mas, como eu tô sem tempo ultimamente, eu não tô conseguindo nem me maquiar direito. A não ser que eu acorde 5 horas da manhã pra tá maquiada todo dia. Neste nível. Aí, vamos lá de delineador. E esse caneta, pra mim, é o mais fácil que tem. E, de novamente, eu não comprei cílios por tiço. Vamos de máscara mesmo, tá? E vamos lá com a máscara. E, gente, eu tive que pegar todas as máscara que eu tenho aqui. Acho que umas 3 pra ver qual era que tinha alguma coisa. Essa daí, eu já tinha colocado soro nela. E nada. Continua seca. E toda mão que eu vou na loja, eu esqueci de comprar a máscara de cílios. Essa daí também não tinha nada. E... Achou! Uma que tava cheia de produto, né? E eu fui... Passando aí, nos meus cílios, a máscara. Com cuidado pra não melar o olho. Que não adiantou nada. Que depois que eu olhei pro espelho, eu tava com uma marca enorme. Da... Suja da máscara de cílios. Né? Ninguém merece isso, não. E, voilá. Primeiro olho pronto. Vamos lá pro nosso segundo. E a surpresa. Olha! É make pronta. Cabelo solto. Toda arrumadinha. E esse foi o resultado da nossa make de hoje, tá? E minha comada perguntou se era maquia e fala. Não é maquia e fala. Porque eu tava mudo o tempo todo. Fazer o quê, né? Esse foi o resultado da nossa maquiagem. Surpresa. Gostei do resultado. Amei, né? E... Deu super certo. Vou usar sempre. Então é isso aí. Se você gostou, não se esquece de dar like. Se inscrever no canal. Ativar esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.